Meus amores, eu já disse, não tomei banho, né? Mas já tem... Ó, essa é mãe lá, sabe? Vou tomar banho ainda, né? Mas eu vou tá mostrando pra vocês, cadê? Eu não tomei banho ainda. Mas, eu vou tá mostrando pra vocês como foi que ficou, né? Amanhã, durante o dia, eu vou gravar melhor o quarto, né? Daqui das meninas. Vou gravar o quarto pra vocês verem como é aqui, ó. Aqui é uma cortina porque não tem porta, ó. A porta do quarto delas é essa aqui, só que não tem porta ainda. Aí, aqui é o banheiro, porque aqui seria o meu quarto. Mas, como ficou pequena pra me botar meu guarda-roupa e as duas camas de casal, aí ficou pra ser os quartos dela, né? Delas duas, porque fica melhor pra elas. Então, eu tenho que ajeitar, né? Porque aqui, quando chove, molha muito, ó. Tá vendo, ó? Molha, ó. Molha mesmo, ó. Dali, ó. Do serviço mal feito aqui da laje, ó. Tá vendo, ó? Do banheiro, ó. Fica tudo molhado. Então, ali é a porta do quarto delas e aqui é a porta do banheiro, né? E esse quarto era meu. Por quê? Porque eu fiz o banheiro aqui. Por conta do meu filho, porque ficava mais perto pra gente estar transitando com ele. Aí, eu tô esperando ver se a gente consegue, né? Algum dinheiro, que é pra mim fazer, né? Tira essa parede toda e faz a parede lá no final pra fazer o quarto maior. Aí, quando fizer isso, é que eu venho pra esse quarto. Aí, ó, o teia. Aí, estuca. Deixa tudo bonitinho, né? Já era pra mim ter estucado. Mas, como eu vou mexer, meus amores, eu ainda não estuquei, né? Por isso que é toda coisa. Dá assim, ó. Aí, aqui, ó. Eu já arrumei a cama dela, ó. Tá vendo? Vou virar a câmera. Ó. Ó, aqui já arrumei a cama dela, ó. Tá vendo? Esse mosteiro é novo, mas ali é porque ficou muito folgado. Ficou assim. Aí, eu peguei e fiz aquilo ali, ó. Aí, dorme ela e minha mãe. Mãe dorme aqui, ela dorme ali. Aí, o lençol delas. O outro tem que pegar, ó. Aí, é assim aqui, ó. Bem baixinho, tá vendo, ó? Esse mosquiteiro, eu comprei lá no Caruaru, meus amores. Aí, ó. Aquela dali ficou com o mosquiteiro do irmão dela. Mas, ela vai querer um também. Eu acho que o dela, ela vai querer lilás e vai querer rosa. Aí, quando eu for de novo, aí eu vou trazer pra ela. Ó. Continua dormindo. E essa foi a caminha que a mãe deu a ela. Você organizando, a gente não fica boa, né? Que se não, ela dormia mais ela ou dormia mais, ó. E ali, também molha aqui os gatos, né? É, mexeram. E aqui tá o guarda-roupa, meus amores. Tá sem chave. A gente tem que tá coisando pra poder. Depois, meus amores. Quando eu puder, também vou ter que dar. Ou dar uma reforma nesse, né? Ó. Vou dar uma reforma nele, que ele é de madeira. Ou então, comprar outro, né? Ó. Aí, aqui fica a cortina que eu disse a vocês. Que é pra dividir. Que eu vou botar ela pra... Ela vai ficar daqui, aqui, agora. E aqui fica a cômoda, ó. A cômoda que fica. Aí, roupa do meu menino, ó. Tá vendo? Aí, ficam as coisas aqui de Vitória, né? E ficou assim. É porque tá desarrumada, né? Aqui tem outras bagunças, meus amores. E é assim, ó. O quarto dela é pequeno. Não é grande, né? O quarto dela não é grande. E é isso. Por enquanto, vai ficar assim, meus amores. E é isso, né? Por enquanto, vai ficar assim. E até o nosso próximo vídeo. Isso é os gatos. E até o nosso próximo vídeo, ó. Deixa aí seus coraçãozinhos, né? Ou seu coraçãozinho. Me siga, né? Pra mais vídeos assim. Vou tá fazendo mais vídeos de rotina, meus amores, né? De vez em quando, eu vou fazer outros vídeos diferentes. Porque a vida da gente é rotina, meus amores. Então, é isso. Vou trazer tudo aqui pra vocês. De tudo o pouco que eu vou fazendo. E é isso, ó. Beijo e boa noite. Acho que quando eu tomar um banho e botar a minha roupinha de dormir, eu venho fazer uma dancinha aqui. Beijo!